Por que os homens não nos deixam em paz, mas também não chamam pra sair? Parece que só querem saber se a gente é afim. Nossa! Excelente pergunta! Gente, muita atenção aqui nessa resposta, muita atenção, porque agora eu vou desvendar os segredos da mente masculina. Por que os homens não nos deixam em paz? Eles ficam ali, né? Dá um curtir numa foto, responde uns stories, não é? Manda uma mensagenzinha, oi sumido, oi, tudo bom? E aí, como é que foi seu final de semana, não é? E no fim, bate um papinho, se faz presente e não convida pra sair. Sabe por quê? Sabe por quê, mulherada? Porque vocês estão aplaudindo! O homem, ele tá querendo fazer isso o quê? Pra ter plateia, né? E o que vocês estão fazendo? Aplaudindo! Ovacionando ali aquele homem, ué! Ué! Entendeu? Começa a parar de responder esses caras. Começa a parar. Gente, todo mundo, não é só mulher que tem baixa autoestima, tá? Não é só mulher que passa por inseguranças. Os homens também passam. Os homens também se sentem inseguros. Eles também têm autoestima baixa. E quando eles querem elevar a autoestima deles, quando eles querem se autoafirmar pra falar Não, cara, cê é foda. Não, cara, cê é bom. Olha aí. O que ele faz? Ele manda mensagem pra mulheres, tá? Por quê? Porque dali ele vai ver. Ah lá, essa aqui continua interessada em mim. Ah, essa aqui também. Tá no papo, cara. Se eu chamar pra sair, vai. Essa aqui, ó. Não, doida em mim. Ó. Nossa, essa aqui tá... Adoro. Adoro. Deixa eu dar um curtido aqui nessa foto. Entendeu? Como é que é? Não tem um ditado que fala isso? Ai, a Flávia, minha amiga, costumava falar isso. É... Você tá batendo palma pra não sei o que lá dançar, pra louco dançar. Não tem um negócio assim? Tocar tambor pra maluco dançar. É isso que cês tão fazendo, gente. Cês tão tocando tambor lá. E o maluco tá dançando, entendeu? Para com esse negócio. Se um parar, o outro para também. Entendeu? O homem se esforça pouco porque a mulher demanda pouco. Começa a demandar mais. E ele vai, se ele tiver interessado, se esforçar mais por você. Entendeu? Hoje mesmo o Léo falava. O homem... O Léo falava, gente. Não só eu. O Léo falava. O homem, ele vai pedir uma mulher em namoro. Quando ele fala assim, gente, essa mulher é muito foda. Se eu não pedir ela em namoro, ela vai tá com outro cara daqui a pouco. Porque quem é que vai deixar só uma mulher dessa passar? Ô, lindo, foi isso que cê fez comigo? Segredo. Ah, sem vergonha. Sem vergonha. Vem cá falar se foi isso ou não. Então, pare de responder. Pare de dar audiência. Por que que a Globo tem, sei lá, é a número um da TV, não sei o que lá. Porque tem audiência, porque todo mundo liga a televisão na Globo. Então, gente, ele é a Globo de vocês. Cês tão dando audiência. Entendeu? O cara não te convida pra sair. Pra que que cê tá perdendo seu tempo, sua energia, sua lábia, seus dedinhos, sua digital aí. Pra mandar mensagem pro sujeito. Amém, gente? Para com isso. E aí